A polícia militar abordou um veículo que transportava uma quantidade de pasta a base de cocaína no bairro Coqueira e Manhoaçu. Os militares receberam denúncias informando que um homem de 25 anos estaria guardando drogas para outra pessoa de 30 e que ele estaria levando entorpecente para o dono. Durante buscas no veículo, foi encontrada no banco dianteiro do passageiro uma sacola contendo duas barras grandes, essas que aparecem aí, né, e uma porção de pasta a base de cocaína. Diante dos fatos, os suspeitos foram então presos em flagrante por tráfico de drogas e o veículo foi apreendido. Tá aí, né? Prisão realizada em Manhoaçu, no bairro Coqueira, pasta a base de cocaína, né? É.